Avenida Miguel Assabe Debs aqui no bairro Independência, a nossa equipe de reportagem já esteve aqui no local pelo menos por duas vezes em relação a questionamentos de moradores e em relação a segurança precária do trânsito no local. Segundo eles, falta a sinalização devida para a via. Já aconteceu inclusive acidente aqui quase com morte. E um outro ponto também que chamou a nossa atenção foi um requerimento feito por parte de um proprietário de uma escola aqui na rua Miguel Assabe Debs, que dá conta de um quebra-mola, que na verdade hoje nem se faz quebra-mola, mas seria então aquela elevação, a travessia elevada. Aqui tem uma placa que diz o seguinte, quebra-molas a 50 metros. Exatamente a 50 metros existe aquela outra placa indicando ali que ali deveria ter um quebra-mola, bem em frente à escola. E o quebra-mola também não existe. Os moradores estão preocupados aqui com as crianças, com o movimento de vans, os horários de escola. Agora está de férias, mas daqui a pouco começa o movimento das vans no local. Nós trouxemos aqui o secretário de trânsito, Vanderlei Barroso, que vai dar explicações e também quais providências serão tomadas aqui no local. É competência da CETRAN proceder a sinalização e a colocação de placas. E, por sua vez, a Secretaria de Obras, que finaliza com a construção da travessia elevada. Nós já temos um planejamento dando prioridade para a pintura estatigráfica nas escolas, que requer maior segurança. É a nossa preocupação. Agora, no tocante, a travessia elevada, hoje mesmo estou confeccionando um ofício, levando em mãos para o secretário de obras, José Raide, já vou solicitar dele um prazo que ele possa estabelecer, instalar de imediato essa travessia. Vamos ver qual é a disponibilidade dele, que a demanda é muito grande, mas eu espero que esse problema seja resolvido, no máximo, até o início das aulas.